E agora a gente tá no momento sócios, no momento administradores da empresa Trabalhar fora do horário de trabalho, mesmo que não seja muito tempo, libera muito espaço mental Tô aqui já no escritório trabalhando, hoje eu me arrumei toda, toda Vocês lembram que eu gravei semana passada um vlog falando que as coisas não estavam tão fáceis? E eu ainda tô passando por essa dificuldade, mas é um momento de muitas decisões, muitas coisas novas Fico muito feliz mesmo, assim, muito animada Oi gente, mais um vídeo no ar, dá um oi aqui meu amor Estamos trabalhando aqui, nesse lugar que vocês já estão se adaptando, que é o nosso escritório E agora a gente tá num momento sócios, num momento administradores da empresa Quebrando cabeça, fazendo cálculos, vendo logísticas, organizando tudo Porque semana que vem a nossa equipe estará aqui trabalhando com a gente Então estamos deixando tudo organizadinho pra receber elas Isso requer muito trabalho Bora lá, arregaçar as manguinhas, porque temos muitas coisas pra decidir Ai gente, depois do que vocês viram lá no escritório, eu fui fazer minha unha Pintei esse esmalte da OPI, é lindo E agora eu estou aqui trabalhando mais um pouquinho, agora é 7h15 Hoje é aniversário do primo do Léo, do Dudu E a gente vai jantar fora, então daqui a pouco a gente vai E eu aproveitei pra tirar um tempinho e fazer mais algumas demandas Eu tenho escolhido fazer isso em alguns momentos em que eu tô sobrecarregada Que nos últimos tempos são muitos momentos E que eu preciso dar conta de muitas coisas Então, trabalhar fora do horário de trabalho Mesmo que não seja muito tempo, mesmo que seja um tempo curto Só pra dar conta de algumas coisas Já me libera muito espaço mental E me deixa bem mais tranquila pro restante das demandas que eu preciso fazer Então é algo que eu tenho gostado muito de fazer Eu tô fazendo agora algumas pautas pra alguns clientes Porque é o seguinte, a gente hoje na Dom trabalha com planejamento mensal Então os conteúdos dos nossos clientes são sempre pensados mensalmente Mas não quer dizer que por isso a gente perde a essência da mídia social Que precisa ser mais imediatista A gente sempre inclui pautas que são relevantes Nas últimas semanas aconteceram dois casos muito polêmicos O primeiro foi da expulsão da Maria no Big Brother O segundo do Monark no Flow, né? Com aquela questão toda Em relação a isso, como a gente tem um cliente que é um escritório de advocacia A gente acha que são pautas que são relevantes E que são interessantes da gente estar abordando Eu tô fazendo agora um texto sobre isso Pra esse cliente publicar E a gente tá montando certinho o conteúdo e tudo mais E vou encaminhar pras meninas Pra uma das meninas especificamente que é a Andri Que faz a parte de design Pra ela fazer essas artes Então eu tô escrevendo o texto certinho Pra gente poder produzir esse conteúdo pro cliente O título de um dos textos vai ser Flow, Monark e Polêmicas Entenda porque nem tudo é liberdade de expressão Eu vou decorrer sobre esse assunto Oh meu Deus, como é que tu escreves sobre conteúdo jurídico? Eu pesquiso, gente Eu não estou dentro dessa área Eu acho que a base é tu saber fazer uma boa pesquisa Saber o que são portais confiáveis Na faculdade a gente aprende um pouco sobre isso Mas eu pego referências com os clientes também, né? Então eu pedi pra eles Que sites que eu poderia confiar Como é que funcionava dentro desse meio jurídico E uma coisa muito importante É tu ter uma boa escrita Eu trabalhando nesse meio eu percebo que é uma das maiores dificuldades Como é difícil achar gente que escreve bem Que consegue construir um texto interessante Escrever bem não é não escrever com erro de português É escrever um texto atrativo Um texto interessante Que chama atenção E tudo isso vem com a prática, né? Então não é todo mundo que tem isso como habilidade Não necessariamente tem que ser um dom Mas eu acho que é algo que é treinável E eu como me interesso por isso desde sempre Eu sempre amei ler, sempre me escrever A primeira profissão que eu disse na vida que eu seria Era escritora Então depois disso fui evoluindo pras outras Mas sempre fiquei dentro da área da comunicação, né? E por conta disso Eu acho que eu treinei ao longo da vida esse dom Sempre gostei disso E é algo que eu adoro fazer Tanto que a gente tá mudando algumas coisas dentro da dom E eu acho que a tendência é que cada vez mais Eu esteja dentro dessa parte de planejamento Porque é algo que eu amo fazer E é algo que particularmente eu acho que eu sou boa Então quis compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso É a tarefa que eu tenho feito agora Agora a gente vai pro aniversário do primo Léo E depois eu volto aqui Oi gente Sexta-feira estou aqui já no escritório trabalhando Hoje eu me arrumei toda, toda Girlboss Já é 10h40 da manhã assim O dia ele passa correndo Ele passa correndo, ele passa voando Eu não sei como passar tão rápido Eu sentei aqui e quando eu vi já era 10h40 E eu tipo assim, meu Deus do céu Eu tenho muitas coisas pra fazer ainda Muitas e muitas coisas importantes Hoje é um dia que eu tenho tarefas bem relevantes pra fazer Que não podem passar de hoje Então eu preciso focar E uma dessas tarefas é finalizar o planejamento de um cliente E pra isso eu preciso editar umas novas fotos que a gente fez Então elas estão aqui no iPad Isso foi uma mudança que eu implementei na Dom Desde que a gente comprou o iPad Que é todas as edições de fotos a gente faz aqui Por enquanto né Pra quem não sabe O Léo é a pessoa que faz a produção audiovisual hoje na Dom Então ele faz foto, faz vídeo Mas eu amo editar foto Então geralmente eu que faço essa edição Sim, não deveria mais ser Eu amo a parte extremamente operacional Mas eu gosto Então eu gosto de editar E eu edito aqui no iPad Eu já coloquei as fotos todas aqui no Lightroom E eu uso o Lightroom mesmo no iPad Então estão aqui E agora eu vou editar essas fotos por aqui mesmo E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Sobre esse processo de planejamento de conteúdo desse cliente Tô bem animada É bastante coisa pra fazer Mas hoje pelo menos é o dia que eu vou ficar o dia inteiro aqui Sentada nessa cadeira trabalhando Tenho só uma reunião e é online Então vai dar tudo certo Tô mega animada 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 Tchau, tchau. Oi, meu povo! Já estamos à noite, na sexta-feira ainda, e eu dei uma sumidinha hoje de tarde. Vocês devem ter visto na última transição que eu gravei, que hoje estava com alguns amigos lá no nosso escritório, trabalhando com a gente. Não era nossa equipe ainda, e sim um casal de amigos nossos, que são muito próximos nossos, também são nossos parceiros de trabalho. Eles também têm uma agência, mas focada em outro nicho. E aí hoje eles foram trabalhar lá com a gente, e foi tão legal. A gente trabalhou juntos a tarde toda, e o mais incrível é que a gente conseguiu trabalhar. Fomos produtivos, conseguimos entregar as demandas. Como eu falei pra vocês hoje de manhã, eu tinha muitas coisas importantes pra fazer, e eu consegui fazer elas. Então a minha sensação é realmente de missão cumprida, e ao mesmo tempo tive um dia super legal. Inclusive foi muito bom, porque a gente passou o dia no escritório. Então não foi aquela correria de tem que ir pra um cliente, tem que voltar, tem que fazer uma foto, tem que fazer aquele outro. Não, a gente passou o dia lá. E eu quero ter cada vez mais momentos assim, tentar concentrar as minhas tarefas externas e tal, na rua, né, concentrar essas tarefas em outros momentos. Em momentos só mais fixos, por exemplo, ah, hoje é tarde eu vou sair, então vou resolver várias coisas na rua e não ficar nesse pinga-pinga, sabe. Mas claro, é um processo até eu ajustar a minha rotina no escritório, mas é algo que eu quero fazer justamente pra conseguir ficar mais lá, ficar com a equipe, ter essa produtividade, essa interação, enfim. Então eu quero tentar manter os meus dias concentrados no escritório, mas eu sei que não é sempre possível, até porque eu tenho bastante tarefa pra fazer na rua também. Mas hoje, por poder ter tido isso, por poder ter ficado lá, meu dia foi muito bom, foi muito produtivo. Eu consegui resolver algumas coisas que eram bem importantes, eu não consegui terminar a minha semana, ficaram algumas demandas pra trás, mas faz parte, né. Amanhã eu vou ver se dou uma trabalhadinha, se eu resolvo algumas coisas, e agora eu tô me arrumando pra uma formatura. A prima do Léo tá se formando em direito, e a gente vai na Solene, depois eu não vou até um coquetelzinho. Eu decidi me arrumar agora, decidi nada, né. Preciso me arrumar agora, porque a gente tá quase atrasada. É isso, meu dia foi muito legal, muito bom mesmo. Olha aí, eu com o vestido aberto aqui falando com vocês, né. Sei que o Léo tá no banho e não pode fechar pra mim ainda. Amanhã a gente vai fazer compras pro escritório. Eu tenho uma loja parceira aqui na região, que se chama Mega Compra, que é uma loja que tem utilidades, assim, coisas pra casa e tal. Isso vai se tornar outro vlog, tá? Então vocês vão ver isso no próximo vlog. Mas a gente vai fazer essas compras de algumas coisas que faltam pro escritório pra gente poder entrar. Ainda falta muita coisa. Como eu comentei com vocês, nossos móveis vão ficar prontos agora pela metade de março. E aí sim, o escritório vai ser oficial. Mas ele já tá legal, a gente conseguiu organizar bacana, assim. Mas tem algumas coisas que a gente já pode comprar. Então a gente vai na Mega Amanhã justamente pra ver isso. Tô usando a base barra corretivo da Mari Maria, tá? A minha cor é a baunilha. Então amanhã a gente vai fazer essas compras. Vamos almoçar na minha mãe também. Então assim, vai ser um final de semana maravilhoso. Tô muito feliz, muito empolgada, muito animada com tudo que tá acontecendo. E sobre isso dos nossos amigos que foram lá no escritório hoje, eu fiquei refletindo. Eu pensei, cara, depois eu preciso falar sobre isso no vlog. Como é bom quando a gente tem amigos com os quais a gente se conecta de verdade, né? Pessoas que pensam parecido. Eu não acho que a gente tem que ter amigos que pensam igual, sabe? Eu acho que sempre o dilema, a discussão, ela é válida. Mas amigos que têm valores semelhantes aos nossos. Amigos que acreditam nas mesmas coisas. Que têm os mesmos propósitos. E a Feio e o Vini, que são esses amigos que estavam lá hoje, são muito essas pessoas pra nós, sabe? A Fê é minha amiga já há 14 anos. Meu Deus, muito tempo. Então a gente é amiga desde a época da escola. A gente era muito próxima na escola e tudo mais. Mas agora eu sinto que a gente elevou o nível da nossa amizade, sabe? Nossa amizade sempre foi muito boa. Já vou! Léo pedindo toalha, só banho. Como eu estava dizendo, eu sinto que agora a gente elevou a nossa amizade a um outro nível. Eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que eu sinto que acontece muito depois da escola. Tem amizades que eu juro amor eterno pra sempre. E, tipo, simplesmente acabam do nada. No mês seguinte vocês já não se falam direito. E existem amizades que elas duram e elas às vezes se reciclam. O Afeio foi assim. E a gente agora é cada vez mais próximos. E o match é muito grande, sabe? Mas sobre estar com pessoas alinhadas contigo é tão bom. Porque é um tipo de relação que só gera frutos, né? A gente tem muitos insights juntos. A gente compartilha muitos nossos sonhos, nossas ideias, nossas reflexões, nossos aprendizados. E eles ainda estão dentro de um negócio que tem muita semelhança com o nosso, né? Em muitos aspectos. Então acaba que a amizade se torna ainda mais útil, né? E é muito bom estar com pessoas que te impulsionam. Que te colocam pra frente, sabe? Tem amizades que são de curtir. E tem amizades que são de crescer. E eu sinto que essa é uma amizade de crescer. Eu tava até falando com o Léo esses dias. Eu falei pra ele assim. Tu já percebeu que tem algumas pessoas que a gente sai. E não sai nenhuma conversa produtiva? Não existe nenhuma pauta realmente interessante. Eu não acho que a gente tem que sair só pra falar de coisas cultas e que acrescentam. Mas às vezes tem algumas amizades, que não são amizades, né? Mas algumas relações, vamos voltar assim, que não se aproveita muita coisa. No sentido vida, né? E eu acho que a gente tá numa fase que a gente tem que pensar nisso. Quando tu é adolescente, ah, tu tem amigo pra curtir e tudo mais. Mas não é amigo, né? Colegas, conhecidos. Porque amigo, eu tenho uma aposta que cada um pode contar numa mão só. Quantos amigos a pessoa tem. E inclusive eu tenho a, assim, a suposição de que amigo mesmo, tu vai te surpreender. O dia que tu precisar descobrir quem é realmente teu amigo, tu vai te surpreender. Todos nós vamos nos surpreender. Basta tu pensar nos teus amigos que tu realmente moveria mundos e fundos pela pessoa. Não são todos. Tu pode amar teus amigos muito e tal, mas não é pra qualquer pessoa que tu ia, muitas vezes, abrir mão de ti pra dar pro outro. Na maioria das pessoas é isso que acontece. Então pensa que as pessoas seriam assim contigo também, né? Não seria todo mundo que daria o sangue pra te ajudar, pra estar contigo e etc. Então eu acho que agora, na vida adulta, quando a gente para pra refletir nas nossas amizades, não é todo mundo que é realmente nosso amigo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem ter só relações casuais, mas tu tem que estar de olho aberto em relação a isso. Então estar com quem te acrescenta é algo que, pra mim, no momento, é uma coisa impagável. É essencial na nossa vida. Então, gente, tô pronta. Lembrando que é uma solenidade, né? De formatura e depois um coquetelzinho. Fiz uma make básica, serrei meu cabelo. E botei esse vestido que faz séculos que eu não uso, que eu acho ele lindo. E eu não usava por quê? Porque não me servia, né, meu povo? Mas ele é lindo, lindo, lindo. Tem esse detalhe mais curto na frente. É bem compridinho atrás. Tô pronta pra formatura! Gostaram? Me contem o que vocês acharam do look. No fim, a pessoa mudou de ideia, decidiu prender o cabelo. Na hora eu tô bagunçada, né, gente? Tô descabelada, mas na hora ficou legal. Ficou mais chique. Meio oriental, assim, também. Oriental. Ah, mas eu mexei com cara de era moça, porque essa parte do vestido parece bem de era moça, né? Mas ficamos lindos, meu amor. Bom dia, meu povo! Sabadou. E estou aqui na frente do computador mais uma vez. Mas agora eu vou trabalhar de leve. Eu só vou resolver algumas coisinhas que eu não consegui resolver ontem, na sexta-feira. Quero fazer isso rapidamente. Agora é 10 horas. Eu queria fazer isso, no máximo, até meio-dia. Então eu acho que vai dar tudo certo. Acho que eu vou conseguir. Fiz um cafezinho agora. Eu tava sem cápsulas aqui em casa. E aí isso tava me deixando nervosa, né? Porque eu só sei fazer café de cápsulas. Sim, acreditem. Como eu não sou uma pessoa que toma café desde sempre. E quando eu comecei a tomar café, eu sempre tomava café solúvel com leite. Eu não sei fazer, tipo, café passado. Eu até sei fazer. Mas eu não sei a medida certa pra fazer um café bom e tal. Eu sei fazer na cafeteira italiana e na cafeteira de prensa francesa também. Mas não é a mesma coisa, assim. Não sei fazer. Como eu disse, não sei exatamente as quantidades. Então, eu amo o café da máquina, né? Embora o café da Nespresso seja bem forte. Ele é um café bem concentrado, digamos assim. É maravilhoso. E eu comprei um da Baggio, que é uma marca de café que vende cápsulas pra Nespresso. Que é com aroma de chocolate trufado. E tem muito cheirinho de chocolate, gente. E vou dar uma trabalhada aqui. E já já eu volto pra conversar um pouquinho mais com vocês. Gente do céu. Meu Deus. Que cápsula maravilhosa. É essa daqui, ó. Da Café Baggio. Ela é assim. E o melhor é que vende no mercado, né? Porque as cápsulas da Nespresso... Vende online também. Eu, inclusive, adoro. A minha preferida é de vanila e é de creme brulé. Mas não é tão prático de comprar. Porque na minha cidade não tem loja da Nespresso. Poderia comprar online? Poderia. Mas não compro. Então é muito fácil quando eu posso comprar no mercado. E esse da Baggio vende no mercado. E eu achei simplesmente maravilhoso. Até porque tem um... Não tem nada de chocolate, tá? É uma cápsula de café. Mas ela tem um aroma. Tu sente o cheirinho de chocolate. É um café um pouco mais fraco. Então não é tão aquele que tu faz careta pra tomar, sabe? Meu Deus, fiquei simplesmente apaixonada por essa cápsula. Vocês se lembram que ontem eu tava comentando com vocês sobre um planejamento que eu tava fazendo de um cliente, que era um planejamento bem importante e tudo mais. Mandei pra aprovação ontem e elas amaram, me ligaram, falaram que gostaram muito, que era isso mesmo e tal. Então eu fiquei muito feliz, muito aliviada, porque a gente já tava num processo, assim, de refação de algumas coisas. Saber que elas aprovaram, que elas gostaram, me deixou muito feliz. Agora eu tô só fazendo os últimos detalhes de agendamento e tal, porque como ficou pronto ontem bem no final do dia. As meninas que fazem isso dentro do Adon não estavam mais trabalhando, né? Então cabe a mim, que sou a dona da agência, organizar isso. E é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou só programar mesmo. Eu tenho que dar uma respondida no meu WhatsApp, que eu tô com bastante mensagem. Depois disso é descanso. Na verdade, hoje de tarde a gente vai sair e fazer algumas coisas do escritório, mas isso já vai virar outro vlog. Antônio! Fica subindo em cima do móvel da TV, gente. Enfim, tô bem animada, bem feliz que as coisas estão dando certo. Vocês lembram que eu gravei semana passada um vlog falando que as coisas não estavam tão fáceis, que eu tava passando alguns momentos difíceis e tal. E eu ainda tô passando por essa dificuldade, mas é um momento de muitas decisões, muitas coisas novas. Mas no geral, tá tudo tão bem, sabe? Tô muito feliz mesmo, assim, muito animada, muito energizada, empolgada com o que tá rolando por aqui. Bom, gente, mas eu vou aproveitar e vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostem de me acompanhar por aqui, que vocês queiram assistir os próximos vlogs. Inclusive, eu aceito sugestões de vocês sobre conteúdos que vocês gostariam de ver. o que vocês queriam mais ver da minha rotina, ou assunto que vocês gostariam que eu comentasse. Me contem aqui, que a gente volta a conversar. Um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus